Música Eu sempre falo pra tu que Deus é bom, né? Aham, eu sempre falo Pois é Sabe o que foi que aconteceu? O que? Não tem aquele poema que tu fez pra tua escola? Tem Era o poema sobre o que? Tu lembra? A pandemia Ah, época de pandemia Tu sabia que lá tinha um prêmio? Não Tinha um prêmio pra quem ganhasse E qual era o prêmio? É, uma bicicleta É? É E adivinha quem foi que ganhou? Quem? Foi você, meu amor Eu? Sério? Eu ganhei uma bicicleta Sério? Uma bicicleta, não via Nossa E aí? Ficou feliz? Demais Falei pra mim A gente tem uma oportunidade dessa, né? Né? É verdade Também tô feliz por você Você ganhou a bicicleta, viu? Ei, faz legal pro pessoal lá Nossa, obrigado pela bicicleta E que Deus sempre esteja com vocês Olá meus amigos de Cacoal Sou Adailton Fúria Prefeito Trago aqui uma ótima notícia A todas as nossas crianças Pais e mães do município de Cacoal Dia 12 de outubro Dia 12 agora A partir das 14 horas No estádio Aglaito Neve Nós iremos fazer A maior festa das crianças Do interior do estado de Rondônia Tudo isso promovido Pelas secretarias do município de Cacoal Em parceria com as nossas entidades de classe Teremos as distribuições De sorvetes, brindes, picolés, pipocas, cachorro quente E também apresentações artísticas E nesse mesmo dia Nós iremos fazer a premiação De 600 bicicletas Do projeto Aprendizagens Criativas Que está sendo ministrado agora Na rede municipal de educação Da nossa cidade de Cacoal E todos vocês estão convidados Tá bom gente? Um forte abraço E vamos se ver no dia 12 de outubro No estádio Aglaito Neve A partir das 14 horas A maior festa do dia das crianças Do interior do estado de Rondônia Forte abraço Tamo juntos